Está no ar mais um episódio da sexta temporada do TBC Memória. Ele tem 160 anos de existência, mas continua ativo, ajudando a preservar a cultura em Goiás. Fundado na antiga capital, já foi a casa de Cora Coralina, Leodegária de Jesus, Félix de Bulhões e Alfredo Nasser, dentre tantos nomes importantes da literatura goiana. O tema desta edição do TBC Memória é o Gabinete Literário Goiano, fundado em 1864 por Raimundo Sardinha da Costa e outra centena de intelectuais vilaboenses. Para contar sobre esta longa história do Gabinete Literário, convidamos o advogado, escritor e ex-presidente do Gabinete, Rafael Fleury. Olá, Rafael. É um prazer receber você aqui no TBC Memória. Olá, Inzo. Prazer é todo meu. Sempre uma alegria falarmos do nosso tão querido Gabinete Literário Goiano. Com certeza. Vamos lá, rebobinar no tempo. 1864. Como é que surgiu o gabinete? Vamos contextualizar. Inclusive, a cidade de Goiás é uma cidade, mesmo para a época pequena, vou chutar 8 mil habitantes, talvez, e tinha uma efervescência cultural naquela época. Como que era isso? Exatamente, Inzo. A cidade de Goiás sempre teve essa efervescência cultural, intelectual, inclusive, enquanto capital do Estado, que era naqueles idos ainda, de 1864. E nós tínhamos uma intelectualidade muito ativa, muito antenada, inclusive, com as tendências, vamos dizer assim, da cultura a nível não só nacional, mas, poderíamos dizer, até internacional, uma vez que o movimento dos gabinete de leitura surgiu fundamentalmente na França, com o surgimento, o florescimento dos gabinetes de leitura franceses, notadamente em Paris, que tinha, salvo engano, dezenas de gabinetes de leitura, e em outras cidades também da França. Então, com essa inspiração francesa nos gabinetes de leitura da França, do século XIX, começaram a surgir, então, gabinetes de leitura no Brasil. Um legado bem iluminista, então, né? Sim, poderíamos dizer que sim. E, então, no estado de São Paulo, o primeiro que nós tivemos, inclusive, o primeiro gabinete de leitura de que se tem notícia no Brasil é de 1837, que vai fazer, portanto, 200 anos, que é o gabinete, é o Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, inclusive estive lá no último ano da minha gestão com o presidente, o doutor Francisco Gomes da Costa. Temos o gabinete, tivemos também, tem outros gabinetes também, antigos ainda em funcionamento, o gabinete de leitura de Pernambuco, temos também o da Bahia, em Salvador, que são gabinetes que precederam o nosso em alguns anos, o de Pernambuco, se eu não me engano, do Recife, é de 1850, se eu não me engano, e o de Salvador, da década de 60, do século XIX, também um pouco antes do nosso, se eu não me engano. Enfim, então esses são os que ainda remanescem, mas no estado de São Paulo tivemos também gabinete de leitura, em outras cidades, Brasil afora, tivemos também o gabinete de leitura na própria cidade de Cuiabá, mas do centro-oeste o nosso é o primeiro. E vem cá, vamos voltar naquele 1864, Goiás, longe de tudo, sem comunicação, ou estradas difíceis de chegar, como é que essas informações chegavam aqui? Então, existia, além da preocupação em ter contato, vamos dizer assim, com as metrópoles da época, por meio de periódicos, de jornais, de revistas, cujo acesso era muito difícil, inclusive, e muito caro. Então, os livros do gabinete, grande parte, cruzaram o Atlântico, muitos são da Europa, nós temos livros, então, que muitos vieram de navio, temos livros da Alemanha, enfim, de Portugal, muitos de Portugal, Lisboa, Porto, Coimbra, temos muitos livros também da Inglaterra, enfim, ali vários países da Europa, da França, vários também, enfim, Itália. Então, assim, e aqui no Brasil faziam um trajeto de trem até certa localidade, e muitos chegaram, e até a cidade de Goiás, muitos livros geram o nome de burro, inclusive, nas capangas, não sei se é cangas, melhor dizendo, então, assim, era um acesso muito difícil. Enfim, então, tinha essa chuva, sol, muitos com certeza se perderam em lamaçais da vida, né? Mas, por outro lado, além desse contato por meio dos instrumentos de informação da época e de cultura, enfim, de educação, existiam também as famílias vilaboenses tradicionais, muitos, tinham muitos filhos, né? Que iam ali para o Largo São Francisco, em São Paulo, que às vezes também para o Rio de Janeiro, então, para formar em medicina ou em direito, né? Então, essas famílias tinham esses contatos também com o que estava acontecendo ali na, vamos dizer assim, nesse coração de influência do Brasil, né? Que sempre foi Rio-São Paulo, pelo menos naquele momento tinha essa grande influência também. E próprio Minas Gerais, na época, né? As famílias também que tinham filhos que iam lhe estudar no Triângulo Mineiro, etc. Então, tinha essa ponte aí com alguns membros de famílias tradicionais. Eu citei aqui na abertura alguns nomes e falei do Raimundo Sardinha da Costa, que parece-me que encabeçou a criação, né? Fale outros nomes, sabendo que a gente vai cometer injustiça, não tem como a gente lembrar de todos os nomes, mas pessoas importantes que passaram pelo gabinete. Enzo, realmente, você, essa questão é muito interessante, porque pelo gabinete literário passaram os grandes nomes da cultura goiana do século XIX, segunda metade do século XIX e do XX todo. Exemplo, americano do Brasil, Manuel Lopes de Carvalho Ramos, para quem não sabe, é, vamos dizer assim, o pai do nome Goiânia, né? Ele é o, enfim, do poema épico dele, Goiânia, né? É que, enfim, foi inspirado o nome da nossa capital, que era pai do grande regionalista goiano, Hugo de Carvalho Ramos, e também do outro grande escritor, Victor de Carvalho Ramos. Então, os três eram sócios do gabinete literário goiano, próprio fundador da nossa capital, Pedro do Vic Teixeira, era sócio do gabinete literário goiano, Consuelo Caiado, Antônio Ramos Caiado, famoso Totó Caiado, que é avô do atual governador. Que foi governador de Goiás, né? Foi governador de Goiás e foi presidente do gabinete, inclusive, em 1899, e era pai da primeira mulher presidenta do gabinete, Consuelo Caiado, que foi presidente em 1932. Inclusive, por coincidência, no ano que ele foi presidente, que ela nasceu, em 1899. Enfim, temos aí Maximiano Mendes, Goiandira do Couto, José Mendoza Telles, Gilberto Mendoza Telles, que ainda está vivo, grande Gilberto. Bernardo Ellis frequentou o gabinete literário, inclusive ele cita o gabinete literário no discurso dele de pós na Academia Brasileira de Letras. Vejamos, nosso único goiano a entrar na Academia Brasileira de Letras, faz essa referência e daí já se denota a importância do gabinete literário. Enfim, eu poderia citar vários para vocês, eu gosto de dar as referências, né? Porque realmente é um espaço, eu costumo dizer que o gabinete já escrevi isso em alguns artigos, é como se fosse um farol de cultura que brilhava no coração do Brasil, e inclusive chegou a chamar a atenção do próprio Machado de Assis, né? Que Machado de Assis, dentre as poucas crônicas que ele escreveu para o Diário do Rio de Janeiro, foram algumas dezenas, se não me engano, trinta e poucas, talvez um pouco menos ou um pouco mais, enfim, em torno disso, Machado de Assis, em uma dessas crônicas, escreveu uma crônica sobre o gabinete literário goiano para o Diário do Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro de 1866, portanto menos de dois anos após a fundação do gabinete, e já reconhecendo a importância da criação de um gabinete de leitura na então província de Goiás. O próprio Machado, enfim, é uma crônica belíssima, eu fiz questão de, na minha gestão, escrever essa crônica em uma placa de metal, de mais de um metro, que está na nossa fachada, para que todos os goianos brasileiros tenham acesso a essa preciosidade da nossa cultura. Além do Machado de Assis, teve mais fundador da Academia Brasileira de Letras, que foi associado ao gabinete? Sim, o Visconde de Toné, grande Visconde de Toné, foi sócio honorário do gabinete literário goiano, doou várias obras para o gabinete, que estão no nosso acervo, inclusive autografadas por ele, várias delas. E, enfim, tem até uma carta manuscrita do Visconde de Toné, que está no nosso acervo, que é uma carta belíssima, toda manuscrita, de Visconde de Toné, em comunicação, salvo engano, com o então presidente do gabinete daquela época, se eu não me engano. Enfim, então Visconde de Toné, grande literato, grande escritor brasileiro, foi sócio honorário. Teve também o livreiro francês radicado no Rio, o Garnier. Garnier, Baptiste-Louis Garnier, que foi também sócio honorário do gabinete literário, inclusive um dos maiores livreiros, os maiores editores do Brasil, no século XIX, que, inclusive, editou pela primeira vez as obras, duas obras de Machado de Assis, salvo engano Memórias Póstumas, de Brás Cubas e Quincas Borba. Enfim, foram duas obras que ele editou e era amigo pessoal de Machado também, Baptiste-Louis Garnier. Você citou agora há pouco que a primeira mulher a presidir o gabinete foi em 1928? Isso, em 1932. Demorou um pouco ou, depois disso, a participação feminina cresceu? Citei Cora, Leodegaria, dentre outras. Como que tem sido a participação feminina? Como sócias, o gabinete, ao que consta, sempre admitiu mulheres enquanto sócias. Nós podemos ver pelos registros de leitura, inclusive, que a própria mãe de Cora Coralina, Dona Jacinta, do Couto Brandão, era sócia do gabinete literário, e isso já nos idos do século XIX. Portanto, nós vemos que, desde os seus primórdios, o gabinete sempre admitiu mulheres como sócias, como leitoras nos seus espaços. Agora, de fato, como presidente, a primeira foi Consuelo Ramos Caiado, em 1932. Mas, enfim, tinha, então, a Leodegaria também foi, Cora, enfim, temos registros de outras mulheres desde o século XIX, que frequentavam. Então, mas essa participação, de fato, eu imagino que ela cresceu com, né, depois de Consuelo Caiado, sem dúvida alguma. Inclusive, nós tivemos outras mulheres presidentes, inclusive, até recentemente, a minha vice, inclusive, foi, minha vice-presidente foi mulher, e antes de mim ela tinha sido presidente, Dona Circe Camargo. Queridíssima amiga, grande nome da nossa cultura, Vila Boense. Enfim, então, tivemos outras grandes mulheres presidentes, Guendira Ortiz de Camargo, que atualmente é secretária do Municipal de Cultura da cidade de Goiás, também uma querida amiga, foi presidente, a Mari de Lourdes Lacerda, nossa querida Lurdinha Lacerda, enfim. Então, realmente, tivemos um aumento da participação feminina, e também com o ingresso de novas sócias, mulheres, né, que isso acontece, inclusive, muito, né, nas minhas gestões, várias mulheres, inclusive, entraram para compor nosso quadro de sócias do gabinete literário. Rafael, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais do gabinete literário, pode ser? Pode ser, sempre. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Esses volumes eram importados de Portugal e da França. O gabinete tem ainda a coleção completa da revista ilustrada, uma espécie de partim do século passado, que não poupava críticas a Dom Pedro II e seus ministros. O TBC Memória desta semana recebe Rafael Fleury, advogado, escritor e ex-presidente do Gabinete Literário Goiano, que é o tema desta nossa entrevista. Falamos no bloco anterior, Rafael, sobre as origens do gabinete. Vamos passar um pouquinho mais para cá na história. Como é que ele tem sobrevivido ao longo desse tempo? Parece que teve um período que teve um pouquinho de dificuldade, chegou a fechar as portas, como é que foi isso? Enzo, na verdade, o gabinete luta pela sua sobrevivência desde o princípio. O próprio Machado de Assis descreve um episódio disso na sua crônica sobre o gabinete, dizendo que os seus dirigentes empreendiam um grande esforço, ou seja, que a sociedade sobrevivia com grande dificuldade. Porque ele começou, então, desse ideal, desses 100 goianos intelectuais, pessoas preocupadas com a instrução, com a educação, para ter ali um espaço de leitura, de locação de livros. Essa era a função de um gabinete de leitura, na época, porque o acesso ao livro era muito difícil e muito caro. Então, os gabinetes tinham essa função de democratizar o acesso ao livro, ao instrumento livro e também a periódicos, enfim, revistas, jornais. O acesso à informação, à educação, etc. Enfim, de modo que, nesse contexto, ele partiu de uma iniciativa privada, tanto é que hoje ainda constitui-se juridicamente como uma associação privada, composta pelos seus sócios. Enfim, então ele, desde o começo, sempre sobreviveu e foi adiante e chegou até nós, ao largo desses 160 anos, pelo esforço, pela dedicação, empenho dos seus sócios, dos seus amantes, das pessoas que somos apaixonados pelo gabinete literário. Sempre foi assim. Já chegou a, inclusive, lá no século XIX, ter uma ajuda provincial, dos deputados da província, na época, tem registro histórico disso. Enfim, já teve alguns apoios governamentais, como hoje, inclusive, tem um funcionário que está cedido pelo município, mas ele sempre sobreviveu a duras penas. Então, como ele sobrevive? É realmente pela doação dos seus membros da diretoria, dos seus sócios. Os sócios pagam anuidade módica, que, enfim, não consegue manter toda a despesa do gabinete literário, mas é uma das formas de contribuição. Essa, na verdade, é essa que entra. De vez em quando, tem que enfiar a mão no bolso e... Ah, sim, com certeza. A gente não fala isso porque o que se faz com a mão, não faz com a outra. A outra não fica sabendo, né? Mas, enfim, sim, a gente sempre, enfim, quando precisa, enfia a mão no bolso para manter. E tem os apoiadores, tem as pessoas que amam o gabinete literário, que fazem suas doações, que contribuem. Então, assim, é realmente uma estrada de muito amor, de doação das pessoas que sabem da importância dessa instituição, se dedicam e se doam a ela. E vocês têm uma sede própria, uma casa? Onde fica? Como que é isso? Temos uma sede própria, né? Que fica ali na esquina da Rua 13, com a Rua Couto Magalhães, que é a rua que desce para o Hospital São Pedro, para o Rio Vermelho. Enfim, é uma esquina, um casarão do século XIX, belíssimo. O gabinete está lá há um século, mais de um século, pouco mais. Desde 1921 que o gabinete está lá. O gabinete, até curioso, ele já funcionou no antigo prédio da escola de farmácia, a primeira escola de farmácia e odontologia do estado de Goiás, que era um prédio estilo suíço, que ficava ao lado do Museu das Bandeiras, que foi demolido, infelizmente, muito infelizmente. Era um sobrado belíssimo. E aquele sobrado, inclusive, era do gabinete literário goiano. Então, naquela época, o gabinete, apesar das dificuldades, ele tinha uma certa estrutura e tinha mais recursos, etc., inclusive, acredito eu, do que hoje. Mas aí, depois, em 1921, migrou para esse casarão onde estamos até hoje. Você comentou que o gabinete é um local de pesquisa. Qual é a diferença dele para uma biblioteca tradicional? Então, porque hoje ele funciona mais como um acervo histórico. Porque uma biblioteca, presumo-se que ela vai crescendo, então, ele sempre tendo livros. Então, hoje, o foco do gabinete realmente é funcionar como um acervo histórico. Inclusive, nós recebemos muitos pesquisadores, enfim, estudiosos, pesquisadores que estão escrevendo aí suas dissertações de mestrado, teses de doutorado, pesquisas acadêmicas no geral, de pós-graduação, enfim. E também, claro, curiosos, amantes da leitura, da história, da cultura goiana, enfim. Na verdade, recebe a todos, mas, enquanto acervo, ele tem essa finalidade mais voltada à pesquisa. Então, por isso que não tem um crescimento do acervo. Às vezes, nós recebemos alguns itens, mas passa por uma curadoria e são itens, enfim, jornais ou livros, que realmente vão compor com essa finalidade de pesquisa histórica. Então, é por isso que não é uma biblioteca, vamos dizer assim, no sentido estrito, mas é uma biblioteca, mas com finalidade histórica, né? Que busca ter esses itens raros. É assim, com todo respeito a quem pretende doar, mas não é qualquer coisa que vocês recebem. Senão, inclusive, não teria nem espaço. Não tem espaço, né? Realmente, esse é o primeiro ponto. E o segundo, de fato, é essa finalidade de acervo histórico. Então, ele abriga ali os seus itens que foram adquiridos ao longo dessas décadas, dessas 16 décadas, e para novos itens entrarem, realmente tem que ter esse interesse histórico. Então, de fato, nós sempre agradecemos muitíssimo ao interesse das pessoas que querem, às vezes, doar seus acervos, né? Mas nós até analisamos o que tem interesse histórico para o gabinete, nós acolhemos, mas realmente passa por uma seleção. Não é todo um acervo, não é toda a biblioteca que nós poderíamos acolher. E um desses critérios, por acaso, é ter conexão com a história de Goiás ou ele é aberto? É só coisas de Goiás? Não, não. Não só coisas de Goiás, realmente que tem um interesse histórico. Histórico, cultural e claro, até por uma afinidade, vamos dizer assim, de identidade, de formação do gabinete, muito do que nós recebemos nesses últimos anos, como doações de famílias, tem, de certa forma, ligação com a história de Goiás, mas não necessariamente, né? Geralmente tem esse aspecto, mas não necessariamente. Tudo que tenha algum relevo histórico ou para pesquisa, seja no aspecto livro, né? Seja no aspecto história ou cultura, etc. Porque nós sabemos que tem livros que, per si, já são itens ali de interesse histórico, né? Alguma edição rara, etc e tal. Então, tudo isso, nesse sentido, é aceito pelo gabinete. E tem profissional específico, uma pessoa formada em biblioteconomia, para cuidar? Como que é? Então, nós temos uma, inclusive, uma das nossas sócias, que alguns itens raros, inclusive, do gabinete, os mais raros ficam sob a guarda ali da Fundação Frei Simão, por causa dessa carência de pessoal, né? Então, itens realmente muito raros, ficam alguns ali na Fundação Frei Simão Dorvi, que tem esse pessoal qualificado. Inclusive, a nossa querida sócia que eu me dizendo, que é a Fátima Cansado, que tem, inclusive, formação nessa área de biblioteconomia, etc. Muito qualificada para isso. E, além de outras pessoas que dispõem desse, que tem essa capacitação e estão na Fundação Frei Simão, que já tem mais recursos e uma estrutura mais apropriada, não é isso? Para cuidar desse acervo. Rafael, com a mudança da capital, houve algum momento, alguma tentativa, uma intenção de trazer o gabinete para cá, ou foi proposital ficar lá? Enzo, eu desconheço se houve uma tentativa de vinda, mas talvez, se houvesse, vamos dizer assim, não teria vingado. Porque, de fato, por mais que eu não saiba te dar essa informação, se houve um movimento de vinda, creio eu que não, por mais que isso não tenha acontecido, pelo menos não efetivamente, o que nós sabemos é que, de fato, o gabinete literário foi, sim, uma instituição de resistência na cidade de Goiás. Então, você veja, até estava conversando isso com alguns amigos dessa área cultural há alguns dias, de fato, se nós observarmos o cenário institucional da cidade de Goiás pré-transferência da capital para Goiânia, são poucas instituições que permaneceram, são poucas. Então, o gabinete literário, ele realmente ficou como um foco de resistência. A própria Consuelo Caiado era uma das contrárias a essa mudança da capital. Enfim, e vários outros membros, creio eu que, talvez não erraria se dissesse que quase todos, deveriam ser opostos a essa transferência da capital naquela época, pelo contexto todo. Então, ele foi um instrumento de resistência porque o gabinete sempre foi um orgulho da cidade de Goiás. Quer dizer, você, como Vila Boense, não admitiria nunca uma hipótese dessa. Ah, se eu estivesse lá, jamais, jamais deixaria vir. Por mais que talvez não tivesse oposição propriamente dita à transferência, não sei qual seria a minha posição naquele contexto específico, mas o gabinete, sem dúvida alguma, eu não aceitaria que viesse para Goiás. Agora, me diga uma coisa, o gabinete, ele é uma coisa de elite, e mesmo que a gente possa colocar elite intelectual, ele não tem um perfil meio elitizado, ou ele é aberto à população, às escolas, como que é isso? Enquanto elite intelectual, Enzo, talvez não no sentido pejorativo dessa palavra, que talvez pode gerar, mas enquanto elite intelectual, eu creio que sim. Porque, de fato, nós estamos dizendo, inclusive no seu histórico, nós temos isso atestado. Pelos próprios nomes, né? Pelos próprios nomes. Então, a elite da intelectualidade goiana, da cultura goiana, não só da cidade de Goiás, mas goiana, eu digo, um pouco mais ampliada, nesse sentido, então eram ali os grandes nomes da cultura goiana. E, de certa forma, também, claro, nós não podemos negligenciar esse sentido, existia ali um acesso, com certeza, talvez preponderante, das famílias tradicionais do Estado. Então, nós observamos pelos próprios registros de leitura dos sócios e pelo quadro de sócios, que sempre, enfim, que desde o começo, frequentaram e compuseram o gabinete literário. Então, de fato, era uma elite intelectual, cultural e social que participava desse meio, mas, com o tempo, isso foi se redemocratizando, inclusive nas últimas gestões, inclusive, na verdade, há muitas décadas acontece isso, né? O acesso, antes, era só para sócios, por exemplo, lá no século XIX, começo do XX, né? Então, só os sócios tinham acesso aos livros do gabinete literário, né? E tinha uma anuidade, etc e tal, para pegar esse livro de empréstimo, levar para casa, etc. Tinha todo o controle desses livros que entravam, que saíam. Então, assim, de fato, era um acesso mais restrito, né? E os sócios eram também pessoas dessa elite intelectual e social do Estado. Com as últimas décadas, enfim, esse acesso ao gabinete foi ampliado, principalmente por qualquer pesquisador, qualquer pessoa que tem interesse, só não pode mais levar para casa os livros, em razão de... Preservação, Nathú. De preservação mesmo, de serem itens antigos, né? Mas, inclusive, na minha gestão como presidente, nós ampliamos o ingresso de sócios, inclusive, não só com pessoas interessadas, mas como membros da instituição, não só pessoas dessa elite social, cultural do Estado, mas também pessoas da nossa comunidade, da cidade de Goiás, eu fiz questão de colocar, e que são pessoas também amantes da cultura, que apreciam, que são apaixonadas pelo gabinete literário e que nos apoiaram e estiveram conosco nessa caminhada. Para encerrar, duas perguntas em uma pensando no futuro. Existe algum pensamento de digitalizar o acervo e o mundo digital, a concorrência do mundo digital, o livro digital, o tablet, etc., está atrapalhando o gabinete? Como que é essa convivência? Não, Iza, eu acho que o mundo digital, a tecnologia, ela auxilia. Ela pode ser tida como uma aliada do gabinete literário. Inclusive, parte do nosso acervo já foi digitalizada, uma parte foi digitalizada certa feita pela UFG. Então, inclusive, encontram-se alguns itens do acervo do gabinete literário na internet, mas, de fato, a grande maioria do acervo não foi ainda digitalizada. E é um dos projetos, é um dos propósitos da atual diretoria, do nosso atual presidente, que é o Frei Cristiano Berg, diretoria essa da qual eu compõe também como orador. Então, atualmente, eu faço parte da diretoria do gabinete como orador da instituição. Enfim, então, esse é um dos projetos, é uma das missões. Nós fizemos na minha gestão a revitalização da sede histórica, que estava caindo. Inclusive, nós buscamos, naquele ensejo, auxílio em todas as esferas de governo, nas três esferas, municipal, estadual e federal. Naquele ensejo, não conseguimos apoio, mas fizemos a revitalização toda com recursos privados, por meio de uma campanha privada. E a sociedade goiana se mobilizou, as instituições culturais. Então, revitalizamos a sede nesse momento. E aí, um outro, os novos projetos que ficaram, é de, inclusive, digitalização do acervo. Primeiro, higienização, preservação de itens que precisam passar para um tratamento, além da catalogação e também a digitalização. Então, essas são as metas agora do gabinete literário. E é, sem dúvida, importantíssimo. Porque a pessoa pode ter o acesso ali presencial, mas, estando na internet, facilita muito. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Enzo. Uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço, em nome da diretoria do gabinete literário goiano, pelo convite e pela lembrança para falarmos dessa instituição que é tão importante para a cultura do Estado de Goiás. É um tesouro, não só nosso, mas de todo o Brasil. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Música Amém.